Abertura É o mais velhóis que há Lá vem com todo o cais Sony com isso Alguém ficou pra trás Sony com isso Sony é o raio azul Sony que vai de norte a sul Sony é o mais velhóis que há É o mais velhóis que há É o mais velhóis que há